Vossa Excelência tem sete minutos. Depois, nobre deputado, eu chamei Vossa Excelência, depois dele Vossa Excelência fala. Nobre deputado, sete minutos, vai ser Vossa Excelência. Nobre deputado, vou dar daqui a pouco. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, A democracia brasileira avança, as instituições funcionam. Houve, nesse período, nesses últimos meses, uma série de tentativas de intervenção no Parlamento, mas prevaleceu a vontade da maioria. Já demos dois passos para o processo de impeachment. No plenário, quando foi recebido o processo, depois, com a instalação da comissão, no processo secreto, foi devolvido pelo Supremo, mandou fazer novamente um rito, e assim fizemos aqui na Casa, reinstituímos a comissão, houve intervenção do Palácio do Planalto, poderoso Palácio do Planalto, foi criada a Comissão Especial Processante, e quero parabenizar os 38 brasileiros libertários, que assumiram a responsabilidade, hoje, em nome de milhões e milhões de brasileiros descontentes, desencantados com este governo. 70% dos movimentos de trabalhadores são favoráveis ao impeachment, mais de 80% da população favorável ao impeachment, a agricultura favorável ao impeachment, o comércio favorável ao impeachment, a indústria favorável ao impeachment, a OAB favorável ao impeachment, segmentos e mais segmentos estão se posicionando a favor do processo de impeachment. Pela segunda vez, o poderoso governo, o mais poderoso governo em todo o mundo, um governo que tem estatais poderosas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, um orçamento trilionário, tentou de tudo inibir esses 38 bravos resistentes, que na Comissão Especial votaram pelo Brasil, em nome de milhões. Parabéns aos 38 que aprovaram o processo de impeachment na Comissão Especial. Parabéns, deputado Jovair, pela grandeza do relatório apresentado, fundamentado com base no texto constitucional, com base na lei autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o processo de impeachment da Presidente Dilma, Vanna, Rousseff, é constitucional, é legal e tem a chancela do Supremo Tribunal Federal. Parabéns aos 38. Quero também, nesse momento cívico histórico da vida do Brasil, conclamar a todos os deputados e deputadas que ainda não se manifestaram, que se junte aos 352 que nós já temos e vamos fazer o placar de 400, que eu não tenho dúvida pela minha experiência Vivido aqui pela segunda vez, votarei o processo de impeachment de um Presidente da República. Votei o processo de impeachment de Collor e acertei no resultado. Estou fazendo uma previsão que o processo de impeachment da Presidente Dilma terá 400 votos favoráveis, com 25 anos de experiência, 43 de vida pública, tendo lutado pela abertura política ao lado dos grandes líderes desse país, Tancredo, Doutor Ulisses, José Richa, Mário Covas, Álvaro Dias, conseguimos com que o Brasil viesse à democracia. Tendo a democracia, precisávamos da estabilidade econômica que veio com o Plano Real. Mas, infelizmente, nesses últimos 13 anos e 3 meses e 11 dias, o Partido dos Trabalhadores, ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma, destruíram todas as conquistas dos trabalhadores. Milhões de trabalhadores hoje desempregados, 10 milhões de desempregados, prejuízo no Fundo de Garantia, prejuízo na caderneta de poupança, prejuízo no Piscofins, prejuízo para os sem-terra abandonados pela Presidente Dilma, que não teve a capacidade de assentá-los. Voltou às costas os trabalhadores, voltou às costas os sem-terra, abandonou a educação, abandonou a saúde, com mais de 50 bilhões de furo na saúde, que ao longo desses 13 anos deixaram de transferir por ano ao Sistema Único de Saúde. 60 mil homicídios por ano. Não tem infraestrutura, não tem estradas, não tem portos, não tem aeroportos. Esse é o pior governo da história do Brasil. Soma-se à quebra da maior empresa do país, que é a Petrobras. Esses que fizeram isto terão que ser punidos, além da punição do impeachment da Presidente Dilma. Nesse momento histórico, há cinco dias do impeachment, domingo será consagrador. O povo brasileiro já decidiu pelo impeachment, já decidiu que queremos mudança. E essa mudança, ela virá pelo processo democrático, legítimo, que é o processo de impeachment. E que cada um que tenha culpa no cartório nesse país, seja punido pela justiça brasileira, que está séria com seus processos. E nesse momento, quero conclamar aqueles que estão em dúvida, decidam pelo Brasil, decidam pelo povo, pelo impeachment, pelo Brasil, pela liberdade, pela democracia, pelo crescimento econômico. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.